Música 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 Alô pessoal da beleza O VEG Sejam bem vindos a mais Mais um vídeo, e bom pessoal Hoje estamos aqui novamente na série de Minecraft O filme né, bom galera Estamos aqui no episódio número 109 Na série, e bom, hoje não Iamos ter episódio galera, hoje não iamos ter Episódio de Minecraft, o filme Porém ontem eu fui flodado Eu e o Carlos estavam chamados ontem no Skype E eu fui flodado Eu e ele, de mensagens De vocês aí, que estão torcendo pra nossa Aliança aqui galera, falando Falando a seguinte coisa Falando pra gente tomar cuidado Que eles iriam vir com Com portais né Que iriam teleportar a gente pra outra dimensão Que não teria como sair né Bom Sabendo dessa estratégia A gente vai levar os portais prontos Como assim Wolf? Bom, eu vou fazer todos os tipos de portais possíveis Mano, todos, todos, todos Vou levar todos os tipos de portais possíveis Numa backpack Porque senão velho A gente consegue voltar e já era Vai ser muito louco se a gente conseguir voltar Tá ligado? Bom, deixa eu... Ó, isso daqui também eu vou fazer bastante galera Eu vou levar muito... Eu vou levar muito coisa Eu vou levar muito... Caraca, muita portal gun Então eu vou fazer todos os tipos de portal guns também Bom Vamos começar Então velho, será que esse pet aqui Ele teleporta pro Nether, tá ligado? Hum... Será que se eu tiver em outra dimensão Ele também teleporta pro Nether? Mano, vamos testar Deixa eu ver aqui como que faz Nether Quartz Ouro e Obsidian Nugget Vamos testar velho Será que eu não tenho ele ali não? Deixa eu ver aqui Deixa eu só... Deixa eu só ver aqui Deixa eu só... Aqui eu tenho Tenho, 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 tenho Vamos testar ele aqui então Vamos testar ele aqui então Eu vou ali no The End E vou clicar nele Se eu for teleportado já era É GG, não precisa fazer nada galera Senão a gente vai ter que fazer muita coisa Vamos ver como se dá Aqui... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cai aqui no portal Beleza, beleza Aí a gente vem aqui Onde a gente tá, meu? Isso é um The End ainda O que que precisa pra comer? Obsidian Nugget Tô sem Obsidian... Aqui tem uma... Aqui tem Obsidian Aqui tem Obsidian Tá, deixa eu quebrar E ver se ele come Mano, mano Não é possível que não dá, velho Na moral Aqui assim, beleza Agora vai Ah, mano A gente saiu aqui mesmo, velho Não dá então, velho Não dá Bom O que que eu vou fazer então, galera? Já que isso daqui Já que isso daqui não dá Vou fazer o seguinte Vou levar todos os possíveis portais que existem, galera Bom, vou levar aquele portal que tem na base do Casio ali Que é do The End Que qualquer coisa a gente vem aqui pra nossa base, né? E morre, já era e volta lá Bom Também vou fazer todas as Portal Guns Possíveis, eu acho Que eles não tem todas as Portal Guns Eu vou fazer elas em vídeo também, provavelmente Bom E deixa eu ver aqui Portal Portal Vamos ver aqui Como se faz, né? Unstable Coisa que eu vou precisar de Division X Gil Que é muito raro eu conseguir, né? Que eu lembro Uhum Ó, eu sei que eles tem esses dois aqui, tá ligado? Lá Beleza, então Vamos ver se daqui é Portal É o tamanho Porta Spawner Link Portal Tá Pelo que me parece É esses dois Eu não sei qual dimensão que eles vão querer jogar a gente Porém eu não quero nem testar, tá ligado? Eu quero, tipo, eles me jogarem e já voltar direto e explodir a base, tá ligado? Então o que que eu vou fazer, velho? Bom, eu vou começar a produção desses portais aqui Deixa eu ver como que faz essa pedra aqui Compressa Cobrestone Será que é com pedra mesmo que começa a fazer isso daqui? Não é possível, velho Porque é só com pedra que vai fazer essa bostinha Deixa eu testar aqui Aqui, aqui e aqui Ô, pior que é, galera Pior que é só fazer isso Agora a gente faz assim, ó Faz várias, 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 várias Renato, eu consigo fazer uma, não várias Deixa eu ver se eu tenho pedra aqui, velho Vamos ver, não, Pandora Box Grande Pandora Box Que eu vou utilizar na guerra Não Aqui mais pedra Mais pedra Não Não Beleza, eu acho que tá bom isso daqui, beleza Bom, vamos ver aqui Aqui, a aranha Ô, aranha, sabe a barra, mano? Você tá forçando ela, velho Você tá forçando ela, tio Zona Você tá forçando a barra, filha Beleza Beleza Seis Oito Nove Beleza Agora é só colocar assim Eita Que você faz um bloco desse Nossa, é bem complicadinho, hein galera? Bem complicadinho Vamos utilizar muita pedra Pedra Mas pedra Mas pedra é o de menos aqui, né? Bom, então galera Essa vai ser a minha ideia de pra começar a fazer Vou começar a fazer os portais Vou fazer todas as portal guns Vou levar um portal do The End Porque se esse cara de portaria portado Eu me teleporto pro The End Depois eu morro do The End pra cá, beleza? E eu acho que só, na verdade Vou levar vários portais do The End Porque eu tenho medo deles terem portado mais de uma vez pra lá, tá ligado? Então sempre vamos ter que ter uma porta de saída, tá ligado? De lá Então, eu acho que isso vai ser meio fácil de se fazer Eu creio eu Não sei, tá ligado? Ó, estou com duas portal guns já A normal E essa daqui Eu tenho mais uma com o Poker Então, velho A gente vai conseguir sair de lá Vamos conseguir fazer exatamente o que a gente quer fazer, beleza? Então, podem ficar tranquilos, mano A gente não vai ficar preso igual um idiota não lá, beleza? Bom Também vou levar provavelmente coisa pra fazer Sei lá Se alguém souber estratégias para sair daquele lugar, galera Deixa nos comentários Olha o caso Tem um já desse negócio Então já dá pra fazer um pedaço daquele portal É bom, bom Beleza, beleza Bom Então, se alguém souber como que sai daquelas dimensões também, galera E puder nos ajudar aí nos comentários Nos detalhes que é muito importante Beleza? Então, é isso aí, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixe aquele like, por favor, aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Então, se você perdeu o vídeo de ontem A gente, mano Vamos começar a abrir Pandora Box Na base dos inimigos Vai ser muito legal, cara Então, fiquem super ligados aí, beleza? Vamos ter vídeo três e meia Seis e meia E oito e meia da noite Então, fiquem ligados aí no canal, beleza? E é isso aí, galerinha Bom Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me segue lá também Que é muito importante Pra você não perder nada Que rola aqui no canal, beleza? E é isso aí, galerinha Bom Então, é isso aí Vou ficando com vídeo por aqui Outra coisa que eu vou utilizar Vai ser esse portal spawner Que se você colocar Ele spawla um portal aleatório no mapa Então, velho Vou levar muita coisa, galera Sério Eles dão alguns aqui Pra não ter gente lá, tá? Então É isso aí, galerinha Bom Vou ficando com vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Arregaçem E deixem o like por aqui, galera Sério Sei que vai ter gente comentando merda Falar que eu só tô vendo o episódio Mas não Foram só os meus inscritos que me mandaram Beleza? Então é isso aí, galerinha Vou ficando com vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis, galera Um beijo pra vocês Um abraço E fui Bye Tchau 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 Tchau